O terceiro passo é aprender a ganhar. E esse é um passo muito mais difícil de ser dado do que os outros dois, né? Como eu falei, estudar é fácil, você tem hoje muito material disponível na internet, você vai conseguir encontrar aí muita coisa e vai se especializar com muita facilidade. Aprender a perder, em questão de tempo, você vai deixar de colocar stop numa operação, vai tomar um calor danado, vai ter um grande prejuízo, você vai entender que sem aquilo não consegue viver, mas aprender a ganhar foi, para mim, o maior desafio. Não é aprender a ganhar um pouquinho só em cada operação, é aprender a ganhar exatamente o alvo inteiro daquela operação. O que acontece muitas vezes? A gente começa uma operação e ela começa a evoluir para o nosso lado. Então você fez um investimento de um valor, por exemplo, de 10 mil reais e naquele momento, no início da operação, a coisa começa a ir a teu favor e você tem um lucro lá de 150 reais, por exemplo. E começa a sua cabeça a trabalhar contra aquela operação. E, aliás, que é a questão emocional, é assunto do próximo vídeo, né? E te dizendo que, poxa vida, e se voltar isso aí? Se ao invés desse lucro que você está tendo agora, você for ter um grande prejuízo, porque pode voltar e bater no teu stop, e aí você vai encontrando aí dificuldade em permanecer na operação. E veja só, o ponto de saída da operação é exatamente o alvo que você determinou para aquela operação. Antes de entrar nessa operação, em qualquer operação, você tem que saber, já estudando análise técnica, por que você vai comprar ou por que você vai vender, já sabendo que você precisa saber perder pouco, você precisa também definir onde está o stop, e sabendo que você precisa ganhar o adequado, para que ao final de 100 operações você tenha lucro, você precisa ganhar o alvo da operação, que geralmente tem um tamanho maior do que a distância até o stop. Só que, a partir do momento que você já tem algum lucro, vem a angústia de, poxa vida, eu preciso encerrar isso logo para botar esse dinheiro no bom. Aí vem um ditado que atrapalha muito quem está começando, que é o tal do dinheiro bom é dinheiro no bolso. Eu saí aqui já, eu estava buscando 10% nessa operação, mas saí ganhando um porque dinheiro bom é dinheiro no bolso. E aí o que vai acontecer? Você ganha pouco quando ganha, você perde pouco quando perde, e o resultado final acaba sendo negativo. Sim, negativo, por que quando você ganha pouco, você tem que pagar a corretagem e emolumento. E quando você perde pouco, você vai ter que pagar a corretagem e emolumento. Então esse é um jogo de soma negativa. Você precisa ganhar suficientemente bem nas operações que vão dar certo para cobrir as operações que fatalmente vão dar erradas e as taxas que são pagas para a corretora e para a bolsa de valores. Eu tive muita dificuldade em aceitar esse passo, em realmente conseguir tranquilidade emocional para deixar as minhas operações caminharem até o alvo. Num determinado momento, eu já tinha largado a minha profissão e estava trabalhando só como trader, né? E eu entendia que, afinal, de uma série de operações, eu não estava tendo o resultado adequado. E eu comecei a observar, sempre porque tive um relatório de todas as minhas operações, o que me impedia de, no final das contas, ter o resultado que eu esperava para que eu pudesse continuar como trader. E eu percebi que eu já tinha estudado, entendia de análise técnica, entendia do mercado, sabia reconhecer o que era muito arriscado, o que era pouco arriscado, os melhores momentos para operar. Sabia perder, não deixava de colocar stop em nenhuma operação, mas não conseguia deixar as minhas operações caminharem. E aí, para mim, foi muito fácil. Eu tinha um caminho e uma bifurcação. Eu podia continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo, que, naquele momento, não estava me dando um bom retorno, ou seja, provavelmente, depois de um tempo, eu teria que voltar a ser engenheiro, porque aquilo não me daria dinheiro suficiente para eu começar a continuar como trader. E o outro caminho a ser seguido era o caminho de deixar as minhas operações fluírem até o alvo que eu tinha imaginado. E eu sabia que, dessa forma, eu poderia ter o meu retorno adequado e como continuar como trader. Então, para mim, foi muito fácil. Eu escolhi ficar no mercado de ações, permanecer como trader, e deixei, a partir daí, as minhas operações chegarem até o final. Mas confesso que é muito mais fácil, depois de ter passado um longo período desenvolvendo isso, vir aqui e falar isso para vocês. É muito mais fácil do que executar no dia a dia. Você vai ter medo, você vai ter angústia de achar que o mercado pode voltar, e, principalmente, muitas das operações que estavam te dando um lucro pequeno vão voltar e vão te dar um prejuízo, ou você vai sair no zero a zero, e vai pintar a dúvida se realmente vale a pena deixar o preço chegar no alvo para sair a operação. E eu sou exemplo vivo de que vale a pena. Parte do sucesso que eu conquistei como trader e depois com analista veio exatamente por ter aprendido a ganhar suficientemente bem para que esses ganhos sejam suficientes para cobrir custos de corretagem emolumentos, cobrir as perdas das operações que dão erradas e me deixar ainda com bom dinheiro para viver e para curtir a vida. Perfeito? O próximo passo que a gente precisa dar é encontrar um bom equilíbrio emocional. Eu vou contar para vocês por que isso é tão difícil, mas por que é extremamente necessário a gente cuidar da nossa cabeça. Um abraço, pessoal, e até nosso próximo vídeo.